A Acran Dias, carioca nascido e criado na comunidade de Santo Amaro, faz seu segundo combate no UFC em Jaraguá do Sul dia 18 de maio. Dessa vez o peso pena encara Nick Lenz. A Acran, fala pra gente um pouquinho sobre o seu adversário que desceu de categoria e emplacou boas vitórias. Então, Nick Lenz é um cara Wesley, né? Ele vem do peso leve, estreou já com duas vitórias no peso pena. E contra um japonês e agora com o Diego Nunes anulando todo o jogo dele. Fiquei sabendo que ele estava entre os 10 top, não sei se ainda está, da categoria. Então, isso pra mim é muito bom, né? Estar pegando sempre ali os top da categoria. Vou pegar um cara bastante duro que já está no UFC bastante tempo. E é isso aí, vou me testando com esses caras aí e subindo cada vez mais um degrau aí. Acran, você que treina com campeões como José Aldo, Renan Barão, qual o diferencial da sua equipe que revela tantos talentos? Então, né? A gente é uma equipe bastante unida, né? E a gente acaba ajudando muito um ou outro, né? Quando ele está em treinamento, tenta sempre fazer o jogo do adversário, né? Mas eu acho que o diferencial está no professor, né? O André Perdeniras. Eu acho que a gente tem um ótimo professor, né? Um ótimo técnico que monta a estratégia. E a gente, quando segue ali, a linha dá certo. Pode acontecer também, você seguir ali e, às vezes, acontecer no meio da lua, você tomar um soco, você finalizado. Mas sempre quando a gente faz tudo certinho, dá sempre certo. Então, por isso que a gente está tendo aí vários campeões aí se destacando aí no mundo todo. Então, acho que o segredo é a gente ter um ótimo professor. Inclusive, essa luta tem uma motivação especial, né, Akram? Você vai conseguir realizar um sonho. Fala pra gente. Então, esse sonho é muito importante pra mim. É uma coisa que eu venho buscando muito, né? De dar um conforto melhor pra minha família. E eu dependo dessa luta, assim, pra eu poder dar um conforto pra eles, que é a casa, né? Tanto que eu andei conversando com a minha esposa. Já há duas semanas direto a gente vem e tocou nessa tecla. Eu falei pra ela, eu falei que nossa casa depende dessa luta, né? E se Deus quiser aí, Deus vai me dar essa casa, vai me dar essa vitória aí. E vai ser meu presente de aniversário. Tá indo com tudo, não tá indo pra brincadeira. Não tô indo pra brincadeira, não. Tô indo com tudo. Entendeu? Essa vitória aí ninguém vai tirar de mim, não. Tá indo com tudo.